O mês de fevereiro tá simplesmente incrível pra quem é fã do mundo dos games. A gente vai ter o lançamento de diversos games que vão desde Anthem até simplesmente Metro Exodus. E agora do nada, tacaram essa bomba aqui de surpresa na gente, que é o lançamento do novo game da Respawn Entertainment, que é o Apex Legends. Esse que é um novo Battle Royale que tá chegando aí. Ele é um Battle Royale com uma qualidade simplesmente impressionante. É um Battle Royale com qualidade AAA chegando de graça no mercado pra todas as plataformas. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. Hoje eu tô aqui com o White e a gente vai explicar pra vocês tudo que vocês precisam saber, o básico, sobre Apex Legends. Esse que é basicamente um Overwatch Battle Royale de graça. Que jogo incrível, né White? Impressionante, mano. Galera, a gente tá apavorado de tão foda que esse jogo é. Vocês não têm noção, a gente acabou de parar de jogar. A gente tava jogando até agora. A gente jogou, sem mentira, quatro partidas e a gente ganhou duas. Sério, o jogo é sensacional. Tipo, ele traz aquela sensação de hero shooter, sabe? Tipo, que você tem habilidades. Ele pareceu balanceado o jogo até agora. Não achei nada roubado. E, mano, ele é muito divertido, velho. E o mais impressionante é que a gente mete o pau na EA aqui todo dia, praticamente, nos últimos tempos, por causa de Anthem. E a EA tá publicando um jogo totalmente grátis da Eurispawn. E, galera, por quê? Por que que eles não fizeram publicação desse jogo? Não fizeram marketing? Foi simplesmente assim. Ô, amanhã vai ter um jogo lançado da Eurispawn, hein? É. Aí, ó, hoje é esse jogo que é grátis. Olha só, galera. Ontem a Eurispawn, né, tinha marcado uma live stream, porque eles anunciaram uma grande novidade. E ontem eles, durante a live stream, eles anunciaram o Apex Legends e já lançaram o game de graça pra todo mundo na hora, sabe? Tipo, lançaram esse game de graça pra todo mundo. Baixem agora. Baixem. Está tudo liberado. Do nada, velho. E, cara, a gente foi, baixou, a gente jogou Apex. E, cara, esse game é simplesmente impressionante. Ele é muito, muito bom. Sério, eu tô impressionado. E ainda mais pro CDA, né? A EA não costuma lançar games de graça, assim, com uma qualidade impressionante, assim. E é game de graça, cara. Parece um, sabe, um Fortnite Titanfall Overwatch, basicamente. Ele, olha só, galera. Ele é um Battle Royale. Ele também é um Hero Shooter. Ou seja, você não só seleciona um personagem. Você seleciona um herói que tem habilidades, uma habilidade suprema, uma habilidade passiva. E você traz essas habilidades pra poder jogar nos campos de batalha. Porque o que acontece? Esse jogo não tem solo player. Você não consegue jogar sozinho o Apex. Você precisa ter sempre uma esquadrão. Você joga com três jogadores, beleza? Você tem uma esquadrão de três players. E aí você tem que trabalhar juntos e usar as suas habilidades pra poder sobreviver no mapa. Então, é a mesma proposta de um Battle Royale. Só que você tem aquela mudança dos heróis do Overwatch. Porque cada um tem uma passiva, tem uma habilidade ativa, tem uma suprema que vai demorando pra carregar. E, cara, sério. Os personagens são incríveis, galera. Sério. Eles são, tipo, coloridos, diferentes. Cativantes. Cada um tem uma personalidade. Você tem o cara que, por exemplo, ele coloca hologramas dele pra ficar enganando as pessoas. E ele é, tipo, super zoeiro, brincalhão. Parece uma Tracer, sabe? Porque ele é super chato, que nem a Tracer, né? Aí você tem, tipo, um cara que é um tanque que tem um escudo. Que lança escudos em área pra outras pessoas. Ele é um parrodão, que nem um Reinhardt. E, cara, todos eles têm, sabe, poses de vitória, falas, skins diferentes. E esse sistema de customização lembra muito o Overwatch, porque tem... É muito igual. É idêntico, galera. É muito igual, sabe? Sério, tem o padrão, raro, lendário, épico. Sabe aqueles níveis com coresinhas? É idêntico, mano. O menu é idêntico ao do Overwatch. Então você vai sentir casa se você jogar o Overwatch. Só que é num Battle Royale, sabe? Então ele é muito legal, porque você traz essa... Esse carisma, sabe? Desses serial shooters no mundo do Battle Royale. E aí é muito interessante você combar uma Suprema, por exemplo. O White tava jogando com a Raph, que vai lá e abre portais como se fosse a Simetra. Cara, a gente vai lá, passa pelo portal e já tá no meio do tiroteio. Aí eu uso a minha Suprema, que é pra lançar a bomba. Cara, cria, sabe, cenários impressionantes. Então, eu tô surpreso, né, cara? A gente tá surpreso com a qualidade desse game, né? Tanto visual quanto conteúdo, né, cara? Sim, quando lançou eu falei pro Lion, Lion, lançaram o Overwatch Battle Royale, cara. Vamos lá jogar? Aí, tipo, o Lion não acreditou muito. E aí a gente entrou agora há pouco pra jogar. E, mano, o jogo é incrível. E uma coisa que me chama atenção é que, assim, por que a EA não focou nesse jogo? Né? Porque este jogo é o grande lançamento dela de 2019. Claramente. Esse jogo, ó, eu tenho certeza, no mínimo, que esse jogo vai bombar, velho. Sim. Porque, cara, teve em oito horas de lançamento do jogo, teve uma, um fucking milhão de pessoas jogando. Oito horas, um milhão de jogadores já, cara? Oito horas, um milhão de pessoas jogando. Mano, é muita gente. Isso porque foi, não, isso porque foi um lançamento sem marketing. Ninguém sabia dessa porcaria de jogo. Ninguém sabia, velho. Por que que, cara, se eles anunciam, vão falando o que é, e aí bota uma das... Cara, o hype já tá lá em cima, porque, tipo, o que eles botaram aqui nesse jogo, o jogo é completo. Tem a microtransação, tem a microtransação, por exemplo, a skin. Vou dizer aqui o preço, mais ou menos. R$80,00 uma skin. Mas o jogo é grátis. É, mano, você pode me meter o... É assim que faz o jogo. O jogo é de graça, você vai reclamar da skin, não tem o que reclamar, tá ligado? Tanto é que se você pagar pela skin, você tá ajudando os desenvolvedores, né? Eles têm dinheiro. Sim, mas o jogo é grátis, diferente das críticas que a gente tá fazendo ainda. Então, algum engraçadinho venha falar, a gente é super a favor de microtransações em jogos grátis. Porque é assim que eles vão se manter. E outra, além das microtransações, eles colocaram as moedas pra você pegar no jogo, então basta você jogar. Sim, cara. Tem dois heróis, dos oito lançados, dois você tem que desbloquear. E eles custam 12 mil moedas de dentro do jogo. E cada partida, mais ou menos, dá pra pegar uns 600 lá. E aí, cara. A gente fez a conta ali que dá pra pegar em, sei lá, 25, 30 partidas jogando. Você já compra um herói novo, né, cara? Já pega o herói novo. Então, bem tranquilo, cara. Por ser um jogo grátis, bem polido, bonito, divertido. Eu tô surpreso. Impressionante, cara. Sinceramente. Eu esperava que ia ser, tipo, um Battle Royale bem chulo, sabe? Bem padrãozeiro, mas não. Ele veio completasso. Tem as skins, tem customização, tem sistema de progressão. Cada vez que você upa, você ganha uma loot box que pode ter qualquer item do jogo. Então, cara, ele... É, Overwatch. É, velho. Ele é um Overwatch. Ele é basicamente um Overwatch, só que no mundo do Titanfall. Literalmente, galera. Na lore, o Apex se passa no universo de Titanfall, alguns anos após o final do Titanfall 2. E aí você compete entre lendas, né? Com os seus personagens, entre outras lendas. Pra poder ver quem que é o Apex, né? É a lenda desse universo, né? O vencedor dessa competição de Battle Royale. E, cara, é tão legal, sabe? Esse universo que eles criaram. Porque além desses personagens incríveis e cativantes, que lembram muito Overwatch por essas personalidades coloridas, e falas, e pôs de vitória. E até quando você vai finalizar... Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando você vai finalizar um cara que tá caído no chão, você pode, ao invés de atirar nele, você chega perto pra interagir, você inicia uma animação em que você finaliza o cara de um jeito único, sabe? Tipo, o cara que é tanque, ele vai lá, dá uma risadinha e dá um... Um escudada na cara dele. É tipo um highlight de final de partida, porém no meio do jogo. E você obriga o cara a ver isso, tá ligado? Sim, só que tem um problema. Se você tá finalizando o cara e o amigo dele tá de pé ainda, você corre o risco de tomar um momento, tá ligado? Porque você fica 4 segundos, 5 segundos na animação. Então, é bom fazer no último. É, mas mano, tá vendo que legal que você pode dar uma zoada, mas você corre o risco? Tipo, cara, é muito legal isso, sabe? E não só os personagens. O universo... Cara, o mapa é simplesmente lindo. Os gráficos desse jogo são maravilhosos. Sério, eles têm os gráficos do Titanfall, né? São os mesmos desenvolvedores. Tanto é que era pra ser o Titanfall 3, modo multiplayer, só que eles transformaram o projeto em um game único e se transformou no Apex, cara. E, cara, é lindo. O mapa é enorme. Provavelmente vai ter novos mapas, né? A gente tá esperando que vai ter novos mapas, novos heróis, novos conteúdos em novas DLCs futuras, que provavelmente também vão ser gratuitas, né? E, cara, é pequenos detalhes, como, por exemplo, você tá andando no mapa, você vê banners, bandeiras espalhadas, que são telões. Esses telões mostram o líder da partida com mais eliminação e se você matar esse cara, você ganha XP adicional. E se você for o cara da partida com mais kill, você aparece lá. É, e eles anunciam um novo líder de eliminações e você aparece nos telões. Cara, é muito legal. E no início da partida também, se você vem de um squad vencedor, se você é o melhor squad da partida, ele fala, esse aqui é o squad campeão. É, cara, é muito legal. Na verdade, squad não, porque é trio, né? É, mas é uma esquadrão ainda, né? Um grupo de jogadores. É que quando a gente fala squad, eu lembro de quatro, quatro, quatro. Sei. Mas, cara, é muito legal, muito foda. Tem diferenças também dos Battle Royales comuns, comuns que eu digo, que a gente tem até hoje, né? Por exemplo, não é 100 pessoas, é 60. Tá? Você, por exemplo, tem drops e alguns balões podem te... Você pode utilizar esse balão pra ir mais longe, pra fugir do gás e tal. Tem também uma questão bem interessante e bem técnica, que, por exemplo, na última partida que a gente jogou, a gente tava contra um squad no fim e só faltava um cara pra matar e os dois do time dele estavam mortos. Esse cara pegou os banners desses caras mortos, tipo, pegou uma... Sei lá, o que é que ele pega, tá ligado? É como se fosse a memória do personagem, sabe? No loot dele. E aí ele pega isso e leva num centro de respawn. É tipo uma máquina que ele consegue reviver os amigos dele. Você literalmente... Você morreu, se o seu amigo for lá, clicar no seu loot e levar esse seu loot pra uma máquina, eles vão chamar uma nave que vai trazer você de volta pra partida. Então, mesmo quando você morre, o jogo não acaba. Você ainda tem chance de voltar pra partida, galera. Enquanto tiver uma pessoa no teu trio, você tem chance de ganhar o jogo ainda e reviver todos os amigos. Olha que incrível, cara! Tipo, são ideias geniais. São ideias geniais. Cara, é novidade pro Hero Shooter Genoa de Battle Royale, cara. Eu tô impressionado. Sério. A gente recomenda muito que você baixe porque é grátis. Pra baixar, é só baixar no PlayStation 4 ou no Xbox One de graça e no PC na Orch. É só acessar a Orch. Que é na loja da EA. Totalmente de grátis. E, galera, recomendo você jogar pelo menos uma vez. Se você não gostar, ok. Mas eu recomendo. O jogo é bem divertido. Se você gosta de Battle Royale, tipo Fortnite, o Blackout do COD, você vai gostar com certeza, velho. É muito divertido. Gráficos lindos, personagens cativantes, habilidades incríveis. Mano, eu estou impressionado com esse jogo. Estou impressionado com a capacidade da Respond ter feito um universo desses, assim. Que conseguiu, sabe, ser tão legal quanto os Titanfall originais. e a EA tacar essa bomba, assim, do nada, cara. Eu realmente queria ter visto um marketing, uma campanha para divulgar esse game antes de eles se lançarem. Porque, mano, eu acho que é até mais de um milhão se bobear nesse jogo. Cara, impressionante. A gente sempre mete o pau na EA por causa das últimas notícias de Enter. Mas agora, parabéns, EA. Estou de parabéns, velho. Um game impressionante. A gente vai ficar de olho aqui. Vai estar vindo de trazer mais conteúdos, novidades. Talvez uma análise completa do Apex Legends. Mas lembrando, você pode testar e dar a sua própria análise do Apex Legends baixando ele de graça na sua respectiva plataforma. Beleza? Então vai lá, galera. Testa o Apex Legends. Se você já testou, deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam desse game. Deixa a opinião nos comentários e bora debater sobre esse novo Battle Royale. Eu já sei que eu estou raipado e eu quero jogar mais. Então, White, vamos fechando por aqui e vamos voltar para o jogo, cara? Fechado. Galera, quem falou com vocês foi o Lion, o White. Muito obrigado pela sua atenção. não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificação para não perder os novos vídeos da Central. E a gente se vê nos campos de batalha. Até mais.